Vindo eu de longe ao perto Parecia-me um céu aberto Era a sereia do mar Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Quero cantar ser alegre Que a tristeza nada tem Ainda não vi a tristeza Para comer a ninguém Vindo eu de longe ao longe Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Parecia-me um céu aberto Parecia-me um céu aberto Era a sereia do mar Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Quero agora cantar Estou agora no meu tempo Quem me não quiser ouvir Põe-me os ouvidos ao vento Vindo eu de longe ao longe Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Ouvi as voças cantar Parecia-me um céu aberto Parecia-me um céu aberto Era a sereia do mar Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Ouvi as voças cantar Ouvi as voças cantar Vindo eu de longe ao perto Vindo eu de longe ao perto Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Parecia-me um céu aberto Parecia-me um céu aberto Era a sereia do mar Vindo eu de longe ao perto Ouvi as voças cantar Vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar Vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar Joguei um limão correndo, a tua porta parou Quando o limão te quer bem, fará quem te o mandou Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, salsinha Sobe acima o oratório para beijar a santinha Para beijar a santinha, para ver se é santo ou não Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, limão Joguei um limão correndo, pela calha do vapor Quanto mais o limão corre, mais eu quero o meu amor Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, salsinha Sobe acima o oratório para beijar a santinha Para beijar a santinha, para ver se é santo ou não Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, limão Gosto muito dos teus olhos Gosto muito mais dos meus Se não fossem os meus olhos, se não fossem os meus olhos Não poderia ver os teus Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, salsinha Sobe acima o oratório para beijar a santinha Para beijar a santinha, para ver se é santo ou não Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, limão Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, salsinha Sobe acima o oratório para beijar a santinha Para beijar a santinha, para ver se é santo ou não Virulito, ailé, ailé, virulito, ailé, limão Música 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 Eu aprendi a cantar Vá, vrando em terra molhada Vá na solidão do campo Pensando em ti, minha amada Quanto espapou e uma sinistra Ai, naqueles trigais Tantas como beijos deram Mondadeiras e da cais As mondadeiras cantando Suas penas, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada uma é um desejo Os anjinhos são pastores A capela, o alentejo Ah, o alentejo Ah, o alentejo Uh, o alentejo Se aras ver, deseares Nondadas com tanto rosto São verdes na primavera Doiradas no mês de agosto As mondadeiras cantando Suas penas, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo Os anjinhos são pastores A capela ou a lentejo A capela ou a lentejo Oμο Ceará Primavera Com os anjinhos são pastores Em 전부os Ombro, em ano passado Criado, em ano passado Em dia, em dia, em dia Um quarto e um importante Criado, em dia Conformou com tanto rosto Em dia Criado, em dia Criado, em dia Primavera, cantar cotovia, merros e pardais, cantou no chão pais ao romper do dia Olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando tem uma guitarra na sua garganta Olha o racinão, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balcete Olha o passarinho, como os passarinhos, quem me der a ser, que triste ou contente cantam docemente, sempre até morrer Olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando tem uma guitarra na sua garganta Olha o racinão, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balcete Olha o passarinho Olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando tem uma guitarra na sua garganta Olha o racinão, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balcete Olha o passarinho, olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando tem uma guitarra na sua garganta Olha o racinão, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balcete Estando sem medo dentro do bolsedo, olha o passarinho Não passes à minha rua, que me estragas a calçada Os passos que andas dando, já me não servei de nada No quadro de São Martinho, vem uma silva nascendo Todos passam e não se eleiam, só eu na silva me prendo Todos passam e não se eleiam, só eu na silva me prendo No quadro de São Martinho, vem uma silva nascendo Há tanto tempo sem ver-te, já o caminho tem ervas A amizade que me tinhas, diz-me lá sim da conserva No quadro de São Martinho, vem uma silva nascendo No quadro de São Martinho, vem uma silva nascendo Todos passam e não se eleiam, só eu na silva me prendo Todos passam e não se eleiam, só eu na silva me prendo Não quero que me dês nada, que eu também nada te dou Quero que me dês nada, que eu na silva me prendo Quero que vivas lembrada do tempo que já passou No quadro de São Martinho, vem uma silva nascendo No quadro de São Martinho, vem uma silva nascendo Todos passam e não se eleiam, só eu na silva me prendo Todos passam e não se eleiam, só eu na silva me prendo Em casa, vem uma silva nascendo Música 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 Quando pastora dormece, linda rosa Numa noite de luar Olha para o céu e parece Ver o rebanho a passar Faz das pedras cabeceira linda rosa O restolho é o colchão Bem deitado à sua beira O fiel amigo cã Supolente, sujo, calhos, linda rosa Na mochila mais um tarro A manta com magasalho O chafões e o samaro Envolvido nesse sonho Linda rosa Pastoreando o seu gado Viu nas estrelas um rebanho Força maior o casal Já a lua vai tão alto Linda rosa E o rebanho se desmanha Ele acorda em subsalto Olha para o céu e ganha Oh lua que me levaste Linda rosa Oh lua que me levaste linda rosa É de noite e não de dia Mais uma vez me enganaste É de noite e não de dia Você nunca pode me levaste Em afinar o colchão Melhor Vê Secarem Secarem A Secarem Então Secarem Vê Se inscreva no canal. Tenho lá na minha casa uma gata de estimação. Tenho lá na minha casa uma gata de estimação. Mas saiu-me tão bolosa a gatinha de um cabrão. Mas saiu-me tão bolosa a gatinha de um cabrão. Olha a manganada gata que se foi à salgadeira. Olha a manganada gata que se foi à salgadeira. Comeu o torcinho todo que estava na frigideira. Comeu o torcinho todo que estava na frigideira. Que estava na frigideira, estava para mim guardado. Que estava na frigideira, estava para mim guardado. Lá vai ela, lá vai ela com o rabo pendurado. Lá vai ela, lá vai ela com o rabo pendurado. Com o rabo pendurado, com o rabo arredo o chão. Com o rabo pendurado, com o rabo arredo o chão. Olha a manganada gata que se foi à salgadeira. Olha a mangana da gata que se foi à salgadeira Comeu o torcinho todo que estava na frigideira Comeu o torcinho todo que estava na frigideira Que estava na frigideira, estava para mim guardado Que estava na frigideira, estava para mim guardado Lava ela, lava ela com o rabo pendurado Lava ela, lava ela com o rabo pendurado Com o rabo pendurado, com o rabo arrede o chão Com o rabo pendurado, com o rabo arrede o chão Olha a gata e olha a gata, e olha a gata num cabrão Olha a gata, olha a gata, olha a gata dun quebran Apoilas vermelhas Criadas a um vento São cravos de abril Deixai-os florir No meu pensamento Querido Alentejo Minha terra amada Eu nunca me esqueço de seres Alentejo És sempre lembrada Teus escravos vermelhos Já não mocharão Tens o privilégio de seres Alentejo Seleiro da nação Vem o mês de abril Cresce a saudade Vem o nosso povo E a cantar de novo Viva a liberdade Querido Alentejo Minha terra amada Eu nunca me esqueço de seres Alentejo É sempre lembrada Teus escravos vermelhos Já não mocharão Tens o privilégio de seres Alentejo Seleiro da nação Eu nunca me esqueço de seres Alentejo Querido Alentejo Querido Alentejo Minha terra amada Eu nunca me esqueço de seres Alentejo É sempre lembrada É sempre lembrada Teus escravos vermelhos Já não mocharão Tens o privilégio de seres Alentejo Seleiro da nação Tens o privilégio de seres Alentejo Seleiro da nação Algum dia lindo Lindo amor Ainda não vendo chorava E agora estou mal contigo Chorar é que me faltava E agora estou mal contigo Chorar é que me faltava Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu lindo amor, mais ela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu Vai tu para a terra dela Para a terra dela Vai ver lá onde eu nasci Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu que eu fico aqui Eu fico aqui Namorando à janela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu mais ela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu mais ela Vai tu lindo amor, vai tu Despedi na despedida Só dura quem se despede Para não ficar chorando Para não ficar chorando Faço despedida Faço despedida alegre Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu para a terra dela Para a terra dela Vai ver lá onde eu nasci Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu Vai tu que eu fico aqui Eu fico aqui Namorando à janela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu Vai tu mais ela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu mais ela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu mais ela Vai tu lindo amor, vai tu Vai tu, vai tu mais ela Se inscreva no canal Sei que estás desconfiada Porque eu quero namorar Vou fingir que não a ouço Só para fazer gritar Se exaltina, se exaltina Tua mãe está-te a chamar Eu bem sei o que ela quer Não nos deixa namorar Não nos deixa namorar Ela também namorou Se exaltina, se exaltina Minha mãe eu já lavo Não te ponhas à geneva Só para me veres passar Abra a porta, meu amor Que eu quero te abraçar Se exaltina, se exaltina Se exaltina, tua mãe está-te a chamar Eu bem sei o que ela quer Não nos deixa namorar Não nos deixa namorar Ela também namorou Se exaltina, se exaltina Minha mãe eu já lavo Eu bem sei o que tu querias Também sei o que eu quero Se exaltina, se exaltina Não te encostes tanto a mim Não te encostes tanto a mim Que eu de prefa destempero Se exaltina, se exaltina Tua mãe está-te a chamar Eu bem sei o que ela quer Não nos deixa namorar Não nos deixa namorar Ela também namorou Se exaltina, se exaltina Minha mãe eu já lavo 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 Minha mãe eu já lavo